O conflito entre Israel e Palestina é muito complexo. Durante décadas, essa disputa causou dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados. E transformou o Oriente Médio em um barril de pólvora que está sempre à beira de explodir. Mas por que israelenses e palestinos lutam? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e adianto que a resposta não é simples. Por isso, dividimos a resposta em três vídeos. A origem do conflito e as fronteiras, os assentamentos judaicos e a questão de Jerusalém. Vamos começar pelo início. Para entender essa história, é preciso voltar no tempo até o início do século XIX, quando o sionismo se espalhou pela Europa. O principal objetivo desse movimento nacionalista era a criação de um Estado para todos os judeus do mundo, que acabaria com milênios de perseguição e exílio. O movimento apareceu, em parte, como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo pela Europa naquela época. Um antissemitismo que teve sua expressão máxima e brutal com o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Foi quando cerca de seis milhões de judeus foram exterminados pelo Estado nazista. E onde eles queriam criar esse Estado judeu? Havia diferentes opções. Uganda, Argentina ou mesmo uma região da Sibéria chamada Birubidjan, na fronteira entre a Rússia e a China. E havia partidários, é claro, da criação de um Estado no território onde se situara o Reino Histórico de Israel, a área geográfica conhecida na época como Palestina. Quero dizer aqui, nessa faixa de terra de cerca de 400 quilômetros de extensão entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. E qual seria o problema? Bom, essa região não estava vazia e é considerada sagrada não apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Além disso, quando a criação desse Estado judeu começou a ser considerada, essa área pertencia ao Império Otomano. E apesar de existir uma pequena comunidade judaica lá, a população era predominantemente árabe. Então, aconteceu algo que mudou tudo. A Primeira Guerra Mundial. No final da chamada Grande Guerra, o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. As potências europeias que venceram a guerra dividiram entre si vários de seus territórios. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram a controlar a região da Palestina. E isso é importante porque, naquela época, o governo britânico deu um passo fundamental em apoio à causa sionista, a Declaração de Balfour. Uma carta em que, pela primeira vez, o governo britânico apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na região da Palestina. Mas deixando claro o seguinte. Nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não-judias na Palestina. Ou seja, os direitos dos árabes e de outras etnias deveriam ser respeitados. Mais tarde veremos por que os árabes não se sentem exatamente respeitados. O fato é que, nas décadas de 1920 e 1930, milhares de judeus se estabeleceram nessa região. E houve também o êxodo de quem conseguiu escapar ou sobreviver ao holocausto nos anos seguintes. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus que viviam na Palestina somavam cerca de 600 mil. Esse número representava cerca da metade da população árabe naquele momento. E logo as tensões entre as duas comunidades aumentaram. Para resolver a situação e buscar uma possível convivência, em 1947, a ONU propôs um plano. Em que ele consistia? Bem, na criação de dois estados independentes, um árabe e outro judeu, enquanto Jerusalém teria um regime especial. Os judeus que viviam lá aceitaram a oferta, mas os palestinos não estavam dispostos a ceder seu território. O plano da ONU foi aprovado, mas nunca foi implementado. E detonou uma sucessão de eventos que mudariam a história. Uma data se destaca. 14 de maio de 1948. Duas coisas aconteceram nesse dia. Primeiro, o chamado mandato britânico da Palestina encerrou oficialmente. O governo britânico havia informado meses antes que concordava com o plano de partilha da ONU, mas que não iria implementá-lo, marcando então a data para sua saída. Segundo, foi também o dia em que o líder judeu David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, cinco países árabes vizinhos declararam guerra ao recém-criado país e invadem o novo Estado judeu. Estamos diante do primeiro conflito entre árabes israelenses. Após um ano de batalhas, Israel não apenas vence a guerra, mas também expande seu território e ocupa a parte ocidental de Jerusalém. Enquanto isso, a vizinha Jordânia ocupa a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém. O Egito fica com Gaza. Os palestinos, após a saída dos britânicos e com o fim da guerra, continuam sem o país. Essa guerra terminou 70 anos atrás, mas teve duas consequências que persistem até hoje. A primeira é o grande número de pessoas desalojadas. Isso aconteceu com pessoas nos dois lados do conflito, mas o problema afetou principalmente os árabes que viviam em áreas que passaram a ser ocupadas por forças israelenses. Estima-se que 750 mil palestinos tiveram que fugir para outras áreas da região ou para países vizinhos, especialmente a Jordânia. Os palestinos chamam esse êxodo de Nakba, que em árabe significa destruição ou catástrofe, e marcam a data justamente no dia da criação do Estado de Israel. Hoje há mais de 5 milhões de refugiados palestinos, filhos e netos dos que foram deslocados na década de 1940, segundo a ONU. A segunda consequência que perdura é a divisão do território palestino em dois, a Cisjordânia, que inclui Jerusalém Oriental, e a Faixa de Gaza. Ou seja, foram divididos dois territórios, sem ligação por terra entre eles. Alguns anos após a Primeira Guerra entre árabes e israelenses, uma crise no Canal de Suez causou outro confronto militar em 1956, dessa vez entre Egito e Israel, que teve o apoio do Reino Unido e da França. Após nove dias de conflito, as tropas de Israel, França e Reino Unido se retiraram do território egípcio e as fronteiras permaneceram como estavam. Isso até junho de 1967, quando ocorreu o terceiro conflito conhecido como Guerra dos Seis Dias. Que durou apenas seis dias mesmo. E no final, Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, Gaza e a península do Sinai, que pertence ao Egito. A questão de Jerusalém é um caso à parte, também bastante complexo, que vai ser tratada no terceiro vídeo dessa série. O último conflito dessa série de disputas internacionais entre árabes e israelenses foi a Guerra do Yom Kippur, que em 1973 colocou o Egito e a Síria contra Israel. A guerra durou 20 dias, mas suas consequências se estenderam por anos e levaram a um evento muito importante para a região. Em 1978, o Egito se tornou o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel, nos acordos de Camp David. Dessa maneira, o Egito recuperou o Sinai, mas renunciou à faixa de Gaza. Apenas a Jordânia, além do Egito, assinou um tratado de paz com o Estado judeu. Esse foi o ponto de inflexão que também marcou o relacionamento entre Israel e os outros países árabes. Até hoje, os outros Estados árabes da região, além do Irã, não reconhecem o Estado de Israel e consideram o território sob ocupação ilegal. No fim das contas, os acordos de Camp David foram muito importantes porque marcaram o fim da guerra aberta entre Israel e os Estados árabes vizinhos. E o que isso significa? Que a partir daquele momento, o conflito se concentrou não mais na luta entre os Estados árabes vizinhos de diferentes nacionalidades e Israel, mas na luta entre palestinos e israelenses. Até hoje, Gaza e Cisjordânia estão em parte sob controle militar de Israel e em parte sob a administração da Autoridade Nacional Palestina e do Hamas, que desde 2007 controla Gaza. E isso nos leva ao próximo vídeo, sobre os chamados colonos judeus, ou seja, os habitantes de assentamentos israelenses em terras palestinas ocupadas e o papel dessa ocupação no conflito. Para vê-lo, clique no link na descrição. Muito obrigada e até a próxima!